Falta para o Atlético, como eu falei, o Leonardo Silva, obviamente, faz muita falta no jogo aéreo. O Thiago é bom cabeceador, mas o Léo é uma referência. O Eros e o Erazo também é bom nisso aí. O jogador é muito alto e funciona bem. E o Júnior Urso, que sempre aparece também para cabecear. Pode ser um bom momento no início do jogo, no jogo aéreo, cruzamento, toque de cabeça no cantor, no gol! Gol! É do Atlético! Thiago! A estrada está fragmentada. Sem limite de velocidade, olha o cruzamento, Robinho! Gol! É do Atlético! Robinho! O segundo estava pintando. O Atlético perdeu duas chances seguidas. Na terceira oportunidade de marcar o segundo, Robinho fez. É o primeiro dele na Libertadores com a camisa do Galo. Robinho! Décimo quinto gol dele na Libertadores. O Atlético aperta, ganha, gol na boa. Lá vem o Júnior Urso, toque nas costas do Prato. O Urso acredita, divide, cai. Pênalti! É pênalti, derrubado o Júnior Urso. É pênalti para o Atlético Mineiro. Pode marcar o terceiro, Lucas Prato bateu. Gol! É do Atlético Mineiro! Prato! Prato marca o terceiro. O Atlético vai preparando uma goleada. Lucas Prato, goleiro num canto. A bola no outro. Prato vem para a entrada da área. Quem sabe agora? Boa bola na direita. Júnior Urso ajeitou o cruzamento. Ainda Urso, segue o lanço. Urso parou, prendeu. Driblou, Júnior Urso. Tem cruzamento. A bola vem no Carlos. Gol! É do Atlético! Carlos! No seu primeiro jogo oficial no ano, o Carlos entra e marca de cabeça. É o quarto do Atlético. Carlos! Eu falava que...